Vou tentar cracar o lança lá. Quase, vai ficar um pouco mais pra baixo. Let's bora, Carol. Só boiar, só coquinho, só aquele play de qualidade, entendeu? Aquele videozinho pro canal, então... Entendeu, Eutropia? Vou dar aquela aquecida. Galera, vou jogar sem música mesmo, vou jogar concentrada agora pra subir pontos. Ah, você tá sem o periquito, né? Tô sem. Olha os caras onde estão. Uai, Carol, é 2x4? Misericórdia. Eita, vamos cair bem atrás, mas tá bom. A gente vai cair suave aqui. Não, a gente cai suave, a gente cai suave. Só que tá vendo os caras do chão? Vou pegar essa arma do chão aqui. Vou garantir meu capa, né? Ah, vai, aí é pra cagar, né? Boa, bárbara, parço. Gênia. Vou desse aqui pegar meu token. Vem cá. Vou pegar o... Eu vou dropar pra turma... Não, não! Daí, 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 daí. Nossa, que derrão. Foi mal, acho que... Vamos pro negócio ali, pra casa de pedra. Ou senão a gente pega túnel. Tem um cara aqui no túnel. Atrás da Kombi. Tem mesmo? Uhum, só se ele subiu ali. Mas tinha... Eu acho que ele foi por trás. Tô farmando o gelo. Farmei um. Dá pra ir. Tá caçando Harry Potter. Vamos pegar aqui embaixo. Tô sem arma de rusta, tem? Não, só tô com uma mini 12. Tem gelo? Tem um. Dá uma agonia, velho. É a cavalaria. Caraca, a gente tem que sair daqui. Pra onde tu vai? Tô com a minha vizinha. Então pega a casa de pedra ali mesmo. Caraca, tem muita gente aqui. Tá de mochila. Eu acho que eu escutei passo aqui na minha esquerda, velho. Calma aí. Sabia. Boa. Vou passar por aí. Nossa, ele me deu uma AW. Nice. Sim. Mas eu tô sem bala de ATNG. Vou dropar aqui, ó. Quais armas você tá? Eu tô dando um cara ali. SE. Entrou nessa casinha ali. Eu tô de MP40 e de AW. Tô com sete balas, ó. Boa, Messias. Foi de ralo, Messias. Parece que eu vi alguém caindo da casa lá sem trato. Pulando? É. Qual é que eu tenho arma de rush? Também. Então vamos recuar, vamos recuar. Maneiro de guitar. Acho que eu coletou um 2, tô de capa 3. Tem 4x aqui, você quer? Quero. Aqui nem lutearam, tô enterradinho aqui. Tá de capa 3 já, né? Tô. Tô de capa 3. Suave, suave sim. Eu preciso da 4x então. Ficativo. Oh, nossa, tem cara aqui ainda, velho. Vem cá, Carol, desse lado aqui. Será que eu vou pegar que drop ali? Quer passar a casa verde? Vamos embora. Tem cara aí na frente. Nossa! Foi pro lado. Pega ali, pega ali. Deitou? Não. Foi. Em cima. Desprendi? Nossa! Acho que ele pulou, acho que ele pulou. Não deu nada. Foi. Boa, barbara. Me solta daqui. Porque eu não consigo pegar a arma. É a segunda vez que acontece isso hoje. Mas eu fiquei presa na janela, não conseguia fazer nada. Nossa, tinha esse bug antigamente, né? Sim, eu morri no... Aí o pessoal colocou gelo. No mesmo tempo que preso, eu não consigo sair não. Tem esse VD aqui. É... Vou ficar com essa aqui mesmo. Caraca, estão atirando em mim. Ah, jura! Tira! Muito meado, um lá. Um tiro! Um tiro lá! Tô rilando. Mentira. Inveitei! No. 250, pra tentar finalizar. Peguei... Saiu minha render. Quebra, 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 quebra! Vai! Na vez. No. Validei. Oxi! Tá clicando, véi. Boa. Mano, vocês viram que ficou parado a mira, véi. Não atirava. Vou lá pegar minhas balas aé, porque acabou tudo. Tô sem gelo, gastei tudo. Eu não tenho. Nem reclamo, né, galera? Tá quanto de um? Dois. Toma aqui mais um. Letiz, bora! Treze vivos! Agora que eu vi! Será? Ó, mais um dropzinho pra gente aqui. Mas eu tô com medo. Tá muito fácil dropzinho. Até desconfio. Precisa um lança. Nossa. Pode pegar aí. A gente tava na área azul aquela hora. Não achei muita bola de lança. Ah, sabia que tinha cara aqui. Deitei. Boa. Finalizar, será? Ah, foi quase. Vai salvar? Vou tentar cracar o lança lá. Quase, vai ficar um pouco mais pra baixo. Que jogada foi bonita. Minha e tua. Meu Deus. Que foi isso, velho. Caramba, eu tô com 12 gelos. Tá com quanto? 5. Olha os caras lá em cima. 150. Oxi. Parece que ficou paradão. Errei o copo atrás o outro. Uhum. O que foi? Vai passar minha bola. Apesar que tem loot aqui. Pega ou não pega o Bobol? Tem uma balinha de lança só. Uma balinha faz diferença, né? Preciso de outra arma, velho. Não gosto de um P40. Tem Bobol aí, pô. Pega ela. Não, eu queria uma champs. Caraca, onde que eu tinha deixado uma champs? Nossa. Isso é boia. Sim. Outra W. Hum. É arma de gel ou é de... É de gel, de gel. Ó, outro drop. É aqui, na minha frente. Vem cá. Agora é lance, hein? Agora é, agora é. Caraca, a gente passou em 3 drops. Vem, papai. É? É. Não. Voltei pras minhas balas, galera. Será que o cara vem aqui por cima? Cipava aí, hein? Pela garagem. Ó, mina aqui. Guari, tá certeza? Tem. Tem dois. Tem. Tem dois. Tem dois. Ai, que mentira. Vamos aí, Bob. Deitou? Um sim. O outro não. Vai quebrando isso aí. Mentira. Nossa, pegou na panela dele, você acredita? Quebra todo o gelo. Então vai. Nossa, pegou na panela dele, você acredita? Tá em cima, Bobi. Desceu, Bobi, desceu. Nossa, mas eu... Tô levando costas, velho. Eu tenho que sair daqui. Tô rilando, vai vir atrás de mim. Tô muito ruim, velho. Deitei, deitei. Último aqui, ó. Trazer a escada. Cuidado. Boa. Coloca gelo, boa. Tá lá no esquipinho, no esquipinho. Cuidado. Tô rilando. Eu não tenho arma de rush. Calma aí. Nossa, eu nem pensei que vai morrer, galera. Relaxa, relaxa. Tá rushando. Tá com muito. Não tem outra? Não. Foi. Respeita as leis de acar. Mais dois. Tem gelo, Carol? Tô zero. Tem, um 10. Nossa. Tá bom, valeu. Meu Deus, me pecuarei. Não, pecuarei também não dá, ó. Mano, tá muito mentiroso que não tá pegando essas balas, velho. Tá de SVD, cuidado. Tentei um. Oxi. Não, cara. Acabou. Pularam. Certeza. Ou não. Acho que tá do outro lado aqui, Carol. Calma aqui comigo. Tô indo. É. Tem um embaixo. Tem uma pessoa pra dentro, é. Tá aí, tá aí, tá aí. Fora, fora. Boa. Tá vindo por fora, por fora. Cuidado. Fora. Boa. Eita, Leidja. Respeita, Leidja. Nossa senhora. Tchau, tchau. 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 Obrigado.